Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o Ginati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 E hoje estamos aqui então na nossa série de agricultura realista, estamos aqui no primeiro dia do verão E com o novo dia do verão eu trago-vos aqui novidades, e novidades essas que é o quê? Aqui o mapa da Moverick Multifree foi atualizado, está numa versão já mais recente E que é que esta versão nos traz de novo? Em primeiro lugar, barreu-me todas as agriculturas Sim, sim, é verdade, mas não é só isso, ele traz novos produtos Traz algumas modificações, mas o que traz de bom é que a atualização, vocês conseguem fazer a atualização automática Sem acontecer o que acontecia antes, vocês terem que tirar o mapa antigo, apagar, voltar a instalar o mapa novo Não, vocês só tem que meter o mapa novo na pasta dos mods e vocês ficam automaticamente com o mapa atualizado no vosso save game Não perdem o vosso save game, eu estava no último dia da primavera, estamos agora no primeiro dia do verão Tive que fazer as minhas produções todas à pressa, sim, tive, mas não há problema Nós vamos ter aí tudo prontinho para o mais breve possível igual As culturas vão sair no tempo exato que deviam ter que sair e não vai haver problemas com isso Bom, o que é que esta atualização nos trouxe de novo? Trouxe-nos de novo aqui mais alguns produtos Trouxe-nos a cana-de-açúcar É da nova DLC que foi lançada por Farm e já está aqui no mapa Trouxe-nos mais alface Que ainda não tínhamos, apesar só temos na estufa E trouxe-nos mais um repolho Só tínhamos aqui o repolho vermelho e agora temos também o repolho aqui normal O que é que nos trouxe mais? Trouxe-nos aqui umas novidades também na parte das máquinas Está aqui Trouxe-nos este implemento novo Trouxe-nos este Estes nós já tínhamos, que eram das cenouras e das cebolas nós já tínhamos Mas agora temos aqui este que já apanha alface ou repolho branco E temos aqui para as batatas que não tínhamos E temos aqui para a cana-de-açúcar E bom, foi mais esta atualização Está o mapa atualizado, o que já é bom Foram corrigidos alguns erros que o mapa tinha E nós vamos continuar então aqui no nosso No nosso trabalhinho E não sei se vocês deram conta Ontem foi publicado aí Foi publicado aí um Um modo Um modo não Um DLC De trabalhar a palha E esse DLC foi Foi publicado ontem e nós vamos está lá Utilizar aqui, brevemente aqui nos outros Brevemente logo que Que todos que Que nós possamos fazer aqui No jogo Quando tivermos palha Nós vamos estar a trabalhar então Com essa DLC E nós vamos estar aí a fazer As palha Ora Muito bem O que é que nós teremos aqui para fazer hoje Nós vamos Tratar de fazer aqui mais alguns trabalhinhos É normal que Que sim Apesar de o mapa estar atualizado Nós temos que Fazer aqui os nossos trabalhos Já mesmo Nós no último vídeo Acho que estivemos a trabalhar com a parte dos vinhos Estivemos a pôr a nossa fabriquinha dos vinhos a trabalhar O que é muito bom Nós vamos tirar aqui Ah Houve aqui mais já Ainda não dei volta ao mapa todo Mas como podem ter reparado Houve aqui mais uma atualização Aqui a parte que fazia Aqui as lascas de madeira Foi atualizada também Como podem ver Agora precisa de combustível para trabalhar Foi mais uma atualização E eu fiquei sem o produto que tinha aqui dentro Nada se pode fazer Algum Nem tudo se pode ganhar Quando se faz a atualização das A atualização dos mapas Mas bom É assim que acontece Tem que ser assim mesmo Também acho que só foi atualizado aí Essa parte Por enquanto ainda não percebi De mais Mais nada Não sei se mais alguma Há mais alguma 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 fábrica Foi atualizado Não sei Porque eu também não dei a volta Ao mapa todo Mas sei que esta parte aqui Que já foi mexida Que já foi mexida Prima E possivelmente Tenha havido aí alterações E mais alguma coisa Que eu não sei Por agora Mas Vamos estar a dar uma volta Ali por aquele lado Para ver também Se houve modificações aqui Não Parte das Estufas Ou coisa parecida Mas acho que não As atualizações Acho que foram todas feitas Acho que não foi mais nada mexido Quer dizer Aqui a parte das estufas Acho que continua igual Parece-me a mim Parece que sim E depois temos aí então A parte dos Não Acho que não Está tudo Houve aqui mais uns desenhositos Aqui a que vai além Mas Tudo o resto Acho que Que está dentro do Normal Acho eu Não Como podem ver Aqui está praticamente Tudo Tudo igual Aqui na parte dos vinhos Acho que também Não houve Não houve qualquer alteração Está tudo Aqui na mesma Essa parte da parte da que cabe A parte da que cabe O resto está Tudo igual Só aqui dar aqui uma coisa Aqui está, por enquanto está tudo igualzinho, não houve qualquer modificação porque pelo como aparece a mim, não houve qualquer modificação por aqui, aqui não houve qualquer modificação. Vamos ver ali a parte da adega, da produção de vinho também acho que se manteve intacta, assim me parece, também não houve modificações, há aqui mais algumas coisas. Ah, ok, aqui não sei se se lembra aí nos vídeos anteriores esta parte aqui estava vazia, estava vazia e nós temos aqui já para fazer mais algumas coisas não sei bem o que mas silagens, temos aqui a lavagem também que eu já tinha, que eu já tinha comprado a lavagem e temos por aqui mais uns silhos, não sei para que é que servem, aqui será o que, para fazer manura, ok e aqui será para fazer o que, mais silagens, mais silagens, não por falta de silagens, bom isto depois vamos então estar aí a ver breve, o que é que é que é que há aqui e parece-me que por enquanto foi isso, nós também iremos, iremos ver que é que, mudança julga a mais, porque por enquanto também não vejo mais grandes mudanças, iremos estar a ver também, mais para frente o que é que mudou mais, porque assim de primeira vista não vejo mais nada que tenha sido alterado, alterado, não sei se na zona dos animais soube alterações mas podemos, aqui é a parte da fábrica de açúcar, aqui não há alterações nenhumas, aqui também não, aqui podemos estar aí a ver a parte dos animais, aqui é o que, aqui está tudo igual, acho que não houve mais, porra estou mal da minha garganta hoje, sei o que é que se passe, aqui continua tudo na mesma, aqui estamos então aqui no nosso fazenda, no nosso fazenda, aqui também houve alterações, não muitas mas eu dei qualquer coisa, e precisamos ir ao nosso, aos nossos, olha cá estamos, aqui acho que se manteve praticamente tudo igual, pelo menos assim parece, assim parece que, está tudo por modificar, está tudo igual, por isso como podem ver, as alterações foram, simplesmente, essas que, que nós vimos, por aqui também está tudo igual, aqui também me parece, tudo a mesma coisa, isso, e tudo o resto se mantém, bom já foi bom, já houve algumas, já houve algumas modificações ali no mapa, e nós já estamos a precisar aí também de algumas modificações, como podem ver, e as modificações, apesar de não ter sido muitas, mas já foi o suficiente para que possamos estar, estar a, a ter alguma coisa de novo, e algumas alterações também, e bom pessoal, nós estamos então aí, temos aqui a parte do café, que também não trabalhamos, podemos trabalhar breve, é ver se não nos esquecemos, acho que é parte do café, se não me engano, temos que ver isto agora também, brevemente, breve, breve, brevemente, bom, vamos então aqui a nossa fazendinha, outra vez, um cabelo, bonita, top, e bom pessoal, estamos então aqui na nossa fazenda, hoje foi mais assim, um vídeo assim, mais a fugir, mais explicativo, para estamos aqui, a dizer o que é que houve aqui nas alterações aqui do mapa, aqui na atualização do mapa, e bom pessoal, espero que tenham gostado um abraço do vídeo, também foi para não estarmos aqui todos os dias a fazer a mesma coisa, e vamos então amanhã passar para o dia 2 aqui do verão, e continuamos aqui a nossa, a nossa luta aqui na nossa série de agricultura realista, e bom pessoal, da minha parte então por hoje é tudo, um obrigado, um obrigado, e até uma próxima, fui!